Frio desse, esse vovô já tá tomando a primeira do dia. Ah, vovó Anésio! Você tá tomando uma geladinha e comendo uma azeitona, vovó Anésio. É quarta-feira, vovô. A cerveja tá ali. A cerveja tá ali. Você tem compromisso agora? Não tenho. Estão muito bem. Por quê? Tô esperando aqui, eu sei, desde as nove horas. Não sei que hora que é agora. Olha lá, agora é 20 para as 10. Dá pra fazer um vídeo, morreu. Só acabar de tomar serviço, você vai acertando essas coisas. Você quer fazer aqui ou lá? Lá em casa. Lá? É. Hã? Lá em casa. Ah, vai lá na sua casa. É, vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos dar um pulo lá. Hã? Nós vamos dar um pulo pra você ver como é que tá ficando as coisas lá. O que que é? O que que você tá fazendo lá? Você vai ver o que tá acontecendo. Mas quem que tá fazendo? Você vai ver lá. Acaba dele. É, fazer um vídeo, cara. Eu tenho que fazer um vídeo, tenho que surfejar pra turma, pô. O que? Você bebeu água hoje? Hoje não. Você acabou agora a... A fisioterapia. Então, não bebeu água? Não, não. E eu tomei. Pô, tomei nada. Eu vim aqui pra tomar uma cervejinha. Pequena. E... Ó. O Marcelo quer a azeitoninha aí. Vai fazer o vídeo. Tá bom. Mandou pra dentro. E aí, vai fazer o vídeo. E aí, vai fazer o vídeo. E aí, vai fazer o vídeo.